Cúmbia 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 Vem devagar te acariciar, vou te abraçar, vou te bulinar, um beijo quente fazer gozar, linda flor do cachito, quero te encontrar, já falei necessito, vou te conquistar. Linda flor do cachito, quero te encontrar, já falei necessito, vou te conquistar. Eu e você bem agarradinho na garfieira, a maior paixão me arrumbeia, nesse escondidinho a noite inteira, no salão. Vou te namorar, bem devagar te acariciar, vou te abraçar, vou te bulinar, um beijo quente fazer gozar. Vou te namorar, bem devagar te acariciar, vou te abraçar, vou te bulinar, um beijo quente fazer gozar. Cúmbia 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 Linda flor do cachito, quero te encontrar, já falei necessito, vou te conquistar. Linda flor do cachito, quero te encontrar, já falei necessito, vou te conquistar. Linda flor do cachito, quero te encontrar, já falei necessito, vou te conquistar. Linda flor do cachito, quero te encontrar, já falei necessito, vou te conquistar.